Os medicamentos apreendidos pela Polícia Nacional destinavam-se à comercialização nos mercados de Luanda. A sua inutilização foi feita na manhã desta terça-feira na incineradora dos Molevus, em Luanda. Os principais locais de comercialização de medicamentos contrafeitos é o mercado informal, com grande relevância para o mercado dos Coanzas e o mercado do Kikolo. O combate à venda de medicamentos impróprios para o consumo é uma atividade permanente da Direção Nacional de Inspeção e Investigação das Atividades Econômicas. Quase todos os dias temos registados crimes de desobediência por venda de medicamentos na via pública e o nosso apelo vai a todos os munícipes no sentido de colaborarem com a Polícia Econômica denunciando todos os elementos que transportam e comercializam fármacos na via pública. A Direção de Inspeção Geral da Saúde está preocupada com o aumento de venda de medicamentos a céu aberto. Gostaria que a população estivesse atenta, alerta e qualquer indício de algum medicamento que acha que não esteja a surtir o efeito desejado, fazer chegar a Caixa, a Inspeção Geral da Saúde, que nós estamos disponíveis para chegar a essas farmácias, saber da proveniência desses medicamentos e retirar do mercado. Os autores da infração já estão sob investigação do Ministério Público. A entrada de medicamentos piratas provenientes da República Vizinha do Congo para serem comercializados nos mercados informais de Luanda tem sido uma constante. Esta prática põe em risco a saúde pública, por isso apela-se aos cidadãos a comprarem medicamentos apenas nas farmácias oficiais. Lionel Andrade e Carlos Carvalho para o Jornal da Zimbo.